A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está meio forte, hein! Está meio forte. Aquele primeiro ali vai quebrar. A CIDADE NO BRASIL Estou achando ele muito forte lá. Não é o Beto não! Está vendo que está em primeiro lá? Vamos ver como é que vai ser a volta do cara. Vamos ver a pernada dele agora. Se ele alongar na pernada, ele tem volta. Ih, saiu antes da banderola. Cara, esse finalzinho é cruel. Nossa, eu vou. E aí, E aí, E aí, E aí